Música E aí, Kiko Loureiro aqui em mais um vídeo da série Passando Som Essa série que eu falo sobre carreira artística, realizar o sonho de viver de música no Brasil E claro, dividir um pouco das minhas experiências aí como guitarrista, viajante ao redor do mundo com a minha guitarra Olha só, acabei de voltar de uma turnê, passei seis semanas dando uma volta ao mundo literalmente Fui dos Estados Unidos para a China, para o Japão, para a Austrália, aí eu fui para a Índia, fui para a Rússia, fui para a Irlanda, depois para a Inglaterra e voltei para os Estados Unidos Então foi uma volta ao mundo mesmo em seis semanas E claro, foi a minha primeira turnê longa com eles e deu assim para conviver legal e claro, aprender muita coisa, mas muita coisa mesmo Primeiro, espírito de equipe Cara, ter um espírito de equipe é uma coisa fundamental em qualquer trabalho, em qualquer ambiente de trabalho Se você tiver uma banda então, se você ficar longe de casa por seis semanas, viajando, aeroporto, língua diferente, várias situações difíceis da turnê Cara, se você não tiver espírito de equipe, o negócio não vai para frente, vai dar briga, vai dar problema, você vai todo mundo ficar com ódio um do outro Por melhores condições que a gente tivesse, tratados como reis e tudo mais Mas se não tiver espírito de equipe, foi muito legal de ver, muito bonito de ver como a equipe é unida Alguns caras estão há muitos anos, sete, oito, dez anos na equipe Eu digo os roles, técnicos de som, técnicos de luz, monitor, turn manager Alguns outros estão novos e a interação foi fantástica E eu também, super novato ali, como eu fui bem recebido para poder fazer o meu melhor Então é sempre assim, todo mundo é top da sua profissão Todo mundo tem a habilidade do melhor, porque eles são dos profissionais mais gabaritados que a gente tem no mercado Mas mesmo assim, a gente sabe por melhor que você seja Se a situação, se o clima da equipe não estiver bom, você não vai entregar o teu melhor trabalho Dava para ver como as pessoas fazem muito bem o que elas têm que fazer E como elas se preocupam com os outros Se a parte de equipamento está ok para todo mundo Se a parte psicológica está ok para todo mundo Se está sempre aquele clima de amizade, aquele clima legal no grupo inteiro, que é uma turma grande Então isso aí foi muito legal de ver e foi muito legal de presenciar Eu como novato, os caras sempre perguntando se estava bem, se estava tudo bem Se estava tendo tipo do melhor ali para eu poder realmente executar a minha parte direito e não ter desculpas Outra coisa que me chamou a atenção é a dedicação Dedicação de tempo e de esforço Todo mundo sempre pronto a fazer o que tem que ser feito E uma dedicação de tempo fantástica A equipe chega 10 horas antes do show começar 10 horas antes E a banda chega 5 horas antes Tem muita banda grande, tem muito artista famoso Que chega, eu mesmo sempre cheguei muitas vezes em cima da hora e achava isso bom Mas assim, a gente chega 5 horas antes É bastante tempo Mas nesse tempo dá para você passar o som, checar todo o seu equipamento, ver se tem algum problema Checar, no meu caso, checar as guitarras, se está tudo legal Poder aquecer, ter uma sala de ensaio no camarim Poder tocar as músicas de novo várias vezes E principalmente corrigir o que aconteceu de errado nos shows anteriores Se teve alguma falha, já vem no próximo show, vai lá e corrige Então é a questão de sempre buscar excelência, buscar melhorar Corrigir os erros constantemente no dia a dia E não fazer a turnê e depois voltar para casa, vai ver o vídeo e falar Nossa, estava meio errado, porque a gente não fez assim, porque não melhorou Não, é uma coisa diária E se o show anterior foi legal, todo mundo se sentiu bem e achou que não teve nada de errado O que então a gente pode acrescentar ao show? Uma dica, uma sugestão, quando ela é concreta, ela funciona já na hora Então, por exemplo, se o cara fala Olha, por que você... Ah, porque a gente não toca uma música mais rápida Essa música X, mais rápida Isso é uma dica, uma sugestão vaga Tem que o cara falar assim, olha, essa música está em 140 BPM Por que a gente não vai para 144? Aí vai lá, ensaia e fala Ok, 144 agora Então é uma coisa concreta, direta, mensurável Por exemplo, também Ah, a gente podia movimentar mais no palco Sei lá, isso é uma sugestão super vaga Aí, lá não No Megadeth, ou se você quiser realmente que a coisa ande E chegue essa sugestão a funcionar Você tem que falar, olha, na música tal Na parte tal, vamos supor O Kiko, na hora do solo dele Ele tem que ir para esse lugar do palco Porque o iluminador vai saber que ele vai estar ali Ele vai acender a luz na hora certa Porque ele sabe a parte da música E o local que o Kiko vai estar E aí você então dá uma Uma sugestão bem concreta E precisa Para aquela coisa, ao invés de falar Ah, vamos movimentar mais no palco Então você pode criar várias cenas Várias posições ao longo do show Todas bem marcadas Para o iluminador, o cara do som O cara do monitor Principalmente Porque se você muda de microfone O cara do monitor tem que mudar o som Na sua orelha lá também Na seu ouvido Sobre o volume do seu microfone, né? E por aí vai Então todo mundo está ensaiado Qualquer mudança Só que essas sugestões são sempre bem determinadas Show, a gente fez um show na Índia Numa cidade que tinha pouca Poucas Não tinha boas condições Para fazer o show O show praticamente foi No mesmo nível Do show de Wembley Em Londres Porque A banda A equipe está tão bem treinada E tem tão bem marcado O que tem que ser feito Que um show em situações Adversas Vai soar E vai ficar muito parecido Com um show Nas melhores condições Que possam ser apresentadas Como foi o caso De a gente ter tocado em Wembley Em Londres, né? Então assim Espírito de equipe Fundamental para aceitar Essas sugestões e críticas Tempo E dedicação Sem medir esforços Mesmo que você tenha um hotelzão De luxo Tratado como o rei Você não vai querer ficar No hotel solitário Você vai querer Estar com a sua equipe E trabalhando Num propósito Para que a coisa Ande Para que a coisa seja excelente E que o público, claro Tenha na mão dele Ali na frente dele Um show Incrível E memorável Essas são as coisas Pequenas Pequenas coisas Até meio óbvias Mas quando você vê Funcionando Você realmente percebe Que são dicas Fantásticas E fundamentais Para qualquer banda Para qualquer carreira artística E para qualquer carreira profissional Na realidade, né? É isso aí Esse aqui foi o Passando Som Número 7 Inscreva-se no canal Deixe seu comentário E divida esse vídeo Com seus amigos Você que gosta de Music Business E quer saber mais Sobre carreira musical Deixe aqui O seu e-mail No link abaixo Que eu te aviso Quando eu abrir minhas vagas Para o meu curso de Music Business Carreira e Marketing Musical É isso aí Um grande abraço aqui do Kiko Valeu Transcrição e Legendas Pedro Negri